Eu falei Denis, não falei Tênis, não confunda Denis, DJ, tem que respeitar Tava pensando a melhor forma pra poder falar Mas a gente já deu, o nosso lance tava bom Mas namorar, você não quer nem erro No fundo a gente já sabia, que tava perto de acabar Mas vai durar pra toda vida Se a gente se organizar Nosso novo normal é brau, é brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Facinho de decorar nosso novo normal É brau, brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Já pode se acostumar, nosso novo normal Brau, 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 brau Brau, 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 brau Tava pensando a melhor forma pra poder falar, mas a gente já deu O nosso lance tava bom, mas namorar, você não quer nem eu No fundo a gente já sabia, que tava perto de acabar Mas vai durar pra toda vida, se a gente se organizar Nosso novo normal é brau, é brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Facinho de decorar nosso novo normal é brau, brau e tchau Já pode se acostumar nosso novo normal é brau, é brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Já pode se acostumar nosso novo normal É brau, brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Brau, brau, brau e tchau Joveira e o Danny DJ Brau, brau e tchau Obrigado.